Olha, a última fase foi bem mais complicada do que eu imaginei que eu seria aqui. Será que isso aqui vai continuar? Eu não sei, mas nós, sem dúvida alguma, estamos começando a... Hum, olha, quer saber uma coisa? A variedade de inimigos aqui nesse jogo não é exatamente a maior do mundo, de modo algum. Honestamente, eu nem sei se se agachar te protege ali, mas quer saber? Tudo bem, vamos seguir em frente e eu espero que, tipo, tenha robôs do tipo que ficam dando respawn aqui, porque isso vai dar uma facilitada aqui na coisa, certamente. Ah, quer saber? E a design? Realmente agressiva aqui. Oh, quer saber? Eu tenho bem mais bumerangues do que eu imaginei. Ah, isso machuca... Sim. Uau, aquilo é algo agressivo. Uau, uau, uau. Ei, ei, olha. Eu pedi e eu recebi. Basicamente, o segredo aqui é dar três socos, aí você pega, aí você dá três socos, aí você pega a recompensa e simplesmente continua. Eu estou recebendo uma quantidade desnecessária de Bs aqui, mas tudo bem de um modo ou de outro. Tipo, olha só, ele simplesmente para de lançar drones quando tem três itens. É realmente legal. Uau, me deu um coração. Pelo menos mais um coração aqui. Seria a coisa mais fantástica deste mundo. A proposta, eu reparei uma coisa. Tipo, basicamente nenhum inimigo que a gente enfrentou até agora é um vilão do Batman. É simplesmente inimigo genérico de videogame. Tipo, eu não realmente pensei nisso. Ou, sério. Até agora, mas é absolutamente isso que está acontecendo. Ok, qual é desse inimigo? E como eu devo, quer saber? Vou simplesmente... Yeah, ficar na base da porrada parece funcionar. Exceto que, tipo, ele te ataca em intervalos esquisitos ali. Eu não sei o que fazer sobre isso, mas ok, eu tenho bastante vida. Vou te contar, viu? O quê? Olha, eu discordo profundamente. Como? Oh, eu não sei. Eu não sei o que o jogo quer que você faça ali. De maneira alguma. Tipo, esses obstáculos... Estão começando a se tornar um pouquinho absurdos aqui. Só dizendo. E eu digo porque é verdade. Yeah, está começando a aparecer várias ocasiões aqui onde é difícil entender exatamente o que fazer. Isso não é uma ambiguidade boa. Ok, lembre-se. Quando tem drones no chão, você precisa a gente cair na mão. Meu, olha só a quantidade... A surra que eu já levei até agora. Isso... Isso não é bom. Isso aqui não é bom. Ai, tipo... O jeito que você muda de direção no ar ali é realmente desconfortável. Tem um monte disso aqui. Ok, novamente eu preciso de corações. Eles são necessários para a minha sobrevivência. Definitivamente, sem dúvida alguma. Olha só. A paciência compensa. Sem dúvida alguma. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Quer saber? Eu acho que essa quantidade de corações seria boa o suficiente. Porque... Olha. Às vezes... Isso simplesmente... Não dá muito certo por causa das hitboxes. Ok. Maravilha. Ainda estou em déficit. Mas... Passinho. Quer saber? Deixa pra lá. Simplesmente... A sensibilidade do controle decidiu acabar comigo ali. Completamente. Triste. Sem dúvida alguma. Meu, o que? Eu não sei o que fazer aqui. Tipo... Eu não entendo. Eu não entendo. Parece que não tem padrão ali. Ah, tudo bem. Tanto faz. Eu vou simplesmente, tipo... Evitar levar mais pancadas aqui. Tudo vai dar certo. Ok. Em primeiro lugar, tipo... Evitar pancada aqui. Eu simplesmente não sei o que fazer para conseguir. Mas, tudo bem. Eu ganho um coração ali. E isso faz tudo compensar. Ok. Vamos em frente. Eu espero que isso aqui não seja, tipo... Horrivelmente longo. Igual aquela última fase. Porque isso era, basicamente... O maior problema. Os checkpoints nesse jogo são extremamente generosos. Mas... Yeah. Oh, beleza. Isso aqui foi perfeito. Barra de vida. Cheíssima aqui. Yeah. Perfeito. Oh, interessante. Quando você ataca no ar... Ok. Isso não funciona. Isso eu sei que não funciona. Ah, não. Vai ter que ser na base do soco mesmo. Tipo... O que era para fazer ali? O jogo nem deixou eu apertar o botão de soco. Isso aqui é algo que eu absolutamente qualifico como dano forçado. Ok. Agora... Eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei como não ser atingido naquela situação. Ok. Eu vou simplesmente te... Oh, não dá para te ignorar. Não dava para ignorar aquele inimigo. Ok. Dava para eu ter feito... Ah, quer saber? Tanto faz. Simplesmente... Ok. Isso está dando certo. Isso deu muito mais certo do que eu imaginei. Ok. Vamos simplesmente continuar nisso aqui. Qual é o jogo? Pare de fazer esse obstáculo aparecer aqui. Tipo, eu acho que eu fiz aquilo direito, só que não funcionou por algum motivo que eu não adequadamente consigo explicar. Jogo, para, por favor. Quantas vezes você vai repetir o mesmo obstáculo aqui até eu aprender? Ok, justo... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Aquele robô... Oh, isso aqui é odioso. E odioso, isso permanece. Eu apertei o botão, mas o jogo disse não. Ok. Ahm... Eu acho que... Yes! 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 Uh! Oh, não! Tem um chefe! Ainda bem que está tudo de boa. Ahm... Ok, então... Oh, Shredder... Ahm... Eu não sei o que fazer contigo, então você precisa ficar lançando um monte de bumerangues até... Ahm... Eu vencer, porque isso absolutamente funciona. Olá, Batman! Você está preparado para ver o seu destino? Ok. Oh! É ele! Junkler! Oh, meu Deus! Ele tem o poder de eletricidade! Oh! Ok. Essa é a última fase. Junkler confirmado. Mas, meu, você viu a quantidade de dano que ele faz? Tipo, o jogo tem que te dar uma oportunidade ali de respirar, aprender... Ahm... E tal oportunidade absolutamente não foi dada para mim. Ahm... Certamente existe alguma estratégia para acabar com ele ali, mas eu não sei. Espera aí, se eu simplesmente grudar na cara dele e ficar dando soco, será que os quadros de invencibilidade me salvam? Porque eu acho que isso é o que vai acontecer. Como eu consegui... Boa pergunta. Para quando eu não tenho resposta. Meu, esse último segmento aqui é um bagulho... Realmente... Tipo, olha para isso! Palhaçada! Dependendo de RNG. Não sei que, tipo, o padrão seja um agarrão seguido por dois agarrões. Nesse caso, yeah. E a propósito, chamar aquilo de agarrão provavelmente não está correto. Mas tudo bem. Tipo, como você não bate cabeça ali? Alguém me explica! Por favor! Não! Não! Isso! Olha, eu estou... Essas hitboxes? Qual é? Ah, eu estava indo tão bem! Meu, eu tento colocar um save state com todas as iras. Aqui nesse início. Tipo, para dar uma agilizada em tudo. Porque... E, ah, eu vou precisar de devidas aqui no fim disso tudo. Isso é sério. Ok. Resta dois. Sem dúvida alguma, um jogo que não seria mais bem sucedido do que Resta um. Meu! Eu faço piadas... Piadas? É justo chamar isso de piadas? Referências Resta um com uma frequência que eu qualificaria como anormal. Honestamente, não é. Isso só é consequência de o jogo utilizar a palavra... Bom, vários jogos utilizarem a palavra REST para se referir às vidas. Então, yeah! Meu, aqui... Basicamente, quando eu chego aqui nesse segmento, tudo é desfeito. E, yeah! Tipo, basicamente a minha consistência... Peraí. E, é, bumerangue não adianta. Ahn... Mas será que eu posso ser esperto? Ó, qual é? Sério? Ahn! Sim, eu posso! O risco é... Insano? Viu só? Viu só? Eu disse que o risco era insano. Eu acabei atingido de qualquer maneira. Jogo, eu preciso de corações. Eu preciso de corações. Pruswaina precisa de corações. Meu, o que eu faço nessa situação? Não dá! Simplesmente... Não é... Possível. Oh! Perfeito! Isso foi perfeito! Ok, agora eu tenho que fazer isso novamente, mas... Oh, oh... Quer saber? Tô nem aí pra aquela munição. Ok, agora... Beleza. Novamente. Ótimo, ótimo, ótimo. E é, isso é questão de sorte. Viu só? Porque ali eu apertei o botão... Preparado pra socar, mas... Não saiu soco, porque o Batman foi atingido. Ok. Quando ele ataca duas vezes... Ok, ele alterna. Isso não é RNG. Eu acho que todo mundo tinha percebido isso, menos eu. Mas... Pelo menos eu entendi. Ok, então agora eu tenho que... Passar pelo dano. Ok. Hora de não ser atingido mais nenhuma vez. E se o coração... Ok. Olha, se... Esse robozinho... Ele desapareceu. Agora... Nós chegamos na parte onde eu dependo de milagres. Eu dependo de milagres. Eu não estava preparado para um milagre literalmente acontecer ali. Eu fiquei tão chocado... Que eu acabei morrendo ali. Eu estou triste. Eu simplesmente estou triste. Com o que aconteceu ali. É a única coisa que realmente poderia acontecer. Oh, eu consegui um coração ali. Ok. Cada pancada... Cada coração... Vale um milhão. Certamente. Então... Tenha cuidado. Tipo... Eu sei... Eu agora... Conheço... O que eu devo fazer... Sobre aqueles inimigos. Eu só não entendo aquele negócio que parece dano forçado. Uau, o jogo está dando um monte de corações para mim dessa vez. Obrigado, RNG. Mas eu não estou sendo atingido aqui. Então... Isso não está fazendo muita coisa. Ok. Atacou duas vezes. Ok, calma. Vai atacar uma vez. Soco. Um. Dois. Soco. Um. E soco. É simplesmente questão de paciência. Eu acho que, tipo... Agora o pior já passou. Tipo... E eu ainda tenho que lidar com... Mas é, hein? Ah, é... Sim, claro. Com toda a certeza deste mundo. Eu... Entendi tudo o que aconteceu ali. Olha. Mas... Fui atingido ali, sério. Qual? Ok. Meu, isso foi uma catástrofe. Qual? Eu... Eu estava apertando o botão. Ok. E agora um. Dois. Enche de porrada. E é, basicamente fazer isso de uma única vez é o que eu tenho que fazer. Ok. Aquilo foi alto demais. Eu acho que isso não será a run. Não sei que eu tivesse conseguido um coração ali. Coisa que não aconteceu. Ok. Ainda pode acontecer um outro... Eu discordo profundamente do que aconteceu ali. Ok. Aquele ponto específico que você tem que ficar fazendo wall jump e dar porradas no robô que fica te atacando com espinhos. Aquele é o ponto principal de desastre. Eu tenho que dar um jeito naquilo. E eu estou meio que aprendendo também como lidar com aqueles momentos de wall jump. O problema é que, tipo, depois disso... Ainda vai ter, tipo, a parte realmente problemática. Meu, não deveria ter sido atingido ali. Eu não tenho como justificar isso. Mas, tudo bem. Vamos. Vamos em frente. Tipo, paciência é importante, mas não significa que eu... Devo... Ser mais lento do que o necessário. Ok. Um, dois... E já, tipo... Ok. Mais um. E é, basicamente, eu tenho que chegar ali socando já para eu subir na plataforma. Oh, meu Deus! Eu descobri o código. É incrível. Mas é verdade. Ok. Agora duas placadas. E agora eu saio. Yeah. Basicamente, você tem que ir alto ali. Senão não dá certo. Ok. Vou ser dois agora. E agora eu vou alto. Erro completamente. Erro completamente. E sou atingido mais vezes do que o necessário. O que eu estou fazendo? Uou! Aquilo foi um sério pânico. Ok. Isso não foi bom. Mas serviu. Yeah! Serviu. Ok. O coração seria... Ah! 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 Ok. Yeah! Ok. Certo. Está indo bem. Eu estou indo bem. E agora... Porradas no robô McRobot. Ótimo! Não! Eu apertei o botão! Eu apertei o botão, mas o jogo discordou. Meu, imagina gastando uma eternidade aqui. Tipo, isso provavelmente é um negócio que demoria... Demoria? O quê? Demoraria, tipo... Uma hora... Para você terminar o jogo aqui. Se você simplesmente... Ficasse... Arrastando a sua face no asfalto. Porque é isso que isso está fazendo. Última fase de Batman no... Ness. Melhor em te dar a sensação de... Ah... Cair de moto... Do que Super Hang-On. Confirmado. Sem dúvida alguma. Ah... Mas, é. Eu absolutamente... Vou colocar um save state na hora... Da luta contra o Junkler. Porque... Ah... Yeah, isso... É simplesmente uma boa ideia. Obviamente. Ok. Um... Dois... Yeah, yeah. Não, peraí. A hitbox... Não foi adequada. Mas tudo bem. Ok. Eu sei... Ah... Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca aí. Cala a boca aí. Você... Olha, quando você é atingido... Você... O seu wall jump é, tipo... Completamente sabotado. Isso é terrível. Tão terrível como roubar 40 tortas. Ok. Basicamente você tem que fazer aquilo. Que não é fácil de se executar. Ok. Fácil de executar ou não serve. Ok. Agora a gente segue. Yeah. Yeah. Ok. Eu estou numa situação muito melhor. Yeah. Ok. Eu... Olha... Todo mundo... Gritou ali. Stink faz aquele bicho... Desaparecer. Eu... Eu senti... Todo mundo... Pensando a mesma coisa. Mas não. É claro... Que eu decidi arriscar. Eu decidi arriscar. Ao invés de simplesmente ser cuidadoso ali. Olha... Eu acho que isso aqui é parcialmente consequência do... De eu ter diminuído o run ahead. Absolutamente não. É desculpa do que vocês estão falando. Yeah. Não. Quer saber? Considerando o quão absolutamente engessado... O nosso amigo Batman é aqui. Yeah. Yeah. É justo dizer isso. Meu. Eu estou aqui com... Dois de vida a menos. Isso... É... Tudo que eu não quero na minha vida. Mas... Bora lá. Ok. Um. Ok. Um. Dois. Yeah. Ótimo. Pelo menos eu estou... Ficando mais consistente em alguns aspectos. Ok. Isso aqui... É a pior coisa do mundo. Tipo... Tipo... Eu faço... Aquele ataque cedo demais e... Oh! Isso... Foi quase... Uma... Tipo... Tudo está tão errado aqui. Com o mínimo erro. É... Meio... Incrível. Meu... Eu acho que... Nem que a Solvenha... Uh... Vira... Um... Rube Goldberg de fracasso... Da mesma maneira. Nos piores momentos. Isso pode ser hipérbole da minha parte. Ah... Bateu na cabeça do teto. Ah... Ah... Uma perfeita descrição do que aconteceu ali. Viram só? Viram só? Se a gente perder aqueles dois pontinhos de vida... Completamente me destruiu ali. Ok. Mas agora a gente vai... A gente vai... E... Ah... Criatura... Tipo... Troca pro Boomerang. Você sabe... Oh! Conseguiu um coração ali. Então tudo bem. Agora... É a hora... Onde tudo vai dar certo. E aqui eu vou já pegar o Boomerang. Yeah. Ok. Vai mim aqui. Não! Oh... Toda santa vez você é atingido aqui. É a pior coisa do mundo. Ok. Boomerang tem dano inconsistente. Ok. Eu vou pegar o coração aqui. Eu vou ser covarde. Não tô nem aí. Isso... É... A ocasião... Na qual... Você deve ser covarde num videogame. Exatamente num jogo desses. Ok. Um, dois... Agora... Yeah! Beleza. Não foi perfeito. Não foi perfeito. Mas... Tá indo. Ok. Tipo... Ah! Tenho que saltar um pouquinho mais alto ali. Tipo... Isso. Basicamente é isso. Você salta, dá um soco e vai pra lá. Ah! Tão difícil. Tão difícil. Ah! E o jeito que isso te desgruda. É... Duh! Olha! Eu não sei o que fazer. Naquela situação... Eu sei o que fazer nessa. Uh! 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 Mamma mia! Ok. Iiii! Ok. Eu levei uma pancada. Mas tá valendo. Ia! Oh! Grande! Tremendo! Legendário! Agora vai! Ok, paiasso. Bom, o palhaço não é você. É o Coringa. Que nós encontraremos em breve, mas... Ok. Faz o robô desaparecer. Faz o robô desaparecer. Ok. Talvez não seja tão necessário fazer ele desaparecer. Ok. Agora é um momento. Agora é um momento. Olha! Os controles podem ser tão inconsistentes nesse bendito jogo. Ok. Ok. Tinha que ter um save state. Oh! É o Coringa! Ok. Beleza. Eu não consigo lidar... Não preciso lidar com o primeiro carinha ali. Ok. Simplesmente... Oh! Ele fica indo de um lugar pro outro. Extremamente Sigma Mega Man X7. Aqui, definitivamente. Ok. Bora lá! E é por isso... Ok. Mísseis. Simplesmente mísseis. Isso faz mais dano. Eu não tenho a menor ideia. Tipo... Os projéteis... Os projéteis fazem tanto de dano que eu nem sei o que dizer. Ok. Você vai pra perto dele... Oh! Oh! Descobri! Eu descobri. Você tem que ir pra perto dele e... E é isso. E é basicamente isso. Vai pra perto dele e fica atacando. E a mira dele com a eletricidade é realmente ruim. Aí você fica sendo atingido pelas coisas que fazem pouco dano. Por que o ataque de eletricidade faz menos dano do que a arma? Boa pergunta. Hip Coringa. Hip Coringa. Ah... Ok. E agora é o fim do filme. Eu acho. Eu não tenho a menor ideia. Iiii! Hip Coringa só que não. Pra falar a verdade, eu não tenho a menor ideia se o Coringa morre no filme Batman de 89. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Jogos dessa época não estavam nem aí. Mas ele definitivamente parece extremamente estatelado ali. Então... Talvez. Certamente. Talvez. Mas isso é o fim. E a save state ali é extremamente necessário. Será que a gente vai ter créditos de verdade aqui ou... Ah, não. Isso parecem nomes de verdade e não... Pseudônimos. Zapwish definitivamente parece um pseudônimo. Então... Eu não sei. No fim das contas. Mas tudo bem. Aquele Iwata certamente não era o Iwata da Nintendo. Eu posso afirmar. Peraí, será que eu posso afirmar? Não. Eu não posso afirmar isso com completa certeza. Pra ser perfeitamente honesto. Mas... Tudo bem. Simplesmente lista de créditos extremamente pequena. E... E agora... Simplesmente fica preso aqui perpetuamente até você resitar. Acredito que a resposta é sim. Um... 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 Obrigado.